1, 2, 1, 2, 3 e... Pra levar, combater, com alimento, prover, remover, o que dá pra com Pra curar, pra julver, pra passar, de fazer, pra velar, pela gestação Pra mudar, escolher, e testar, de varrer, conviver, com a divisão Pra cuidar, de você, pro destino, prever, só pra vida, na criação Estou estranho, os frutos, perdurados, lá no pé Para nos fazer sentir menos, contra a beleza do que a gente é Somos muitíssimo mais do que nos dizem que somos Somos muitíssimo mais Pra jogar, defender, pra agitar, pra valer, perimbar, pra curtir o som Mandigar, moler, meia dor, me romper, com o passo da percussão Mal te vencer, Deus para não ir, ladaria, mas quem é são É contar, viver, passar, pro prazer, é uma forma de razão Expõe seus frutos, pendurados, lá no pé Para nos fazer sentir menos, contra a beleza do que a gente é Somos muitíssimo mais do que nos dizem que somos Somos muitíssimo mais Pra cantar e rever, pra todo dia, nascer, como surdo, uma marcação Pra exaltar, pra viver, sambarar, até doer de alegria e lamentação Essa espera me acolhur, pra curtir, pra gemer, paixaria, violão Pra encontrar o dever, namorada, aprender, com um cano, o velho e o pano Põe-se nos frutos bem tocados lá no pé Para nos fazer sentimentos Somos mais a verdade que a gente quer Somos oitíssimo mais do que nos dizem sons Somos oitíssimo mais Somos oitíssimo mais do que nos dizem Somos Somos oitíssimo mais do que nos dizem Somos oitíssimo mais do que nos dizem